Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez no seu braço, no seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade e não vou voltar pro sertão Pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida A parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência é juventude Tá em casa, guardado por Deus Com tanto rio metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Obrigado.